Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. E a gente começa esta edição falando da viagem do presidente Michel Temer a Cabo Verde. Hoje o presidente se encontrou com as famílias de brasileiros que estão presos no arquipélago africano. As informações são do repórter João Pedro Neto. Durante a viagem a Cabo Verde para participar da cúpula da CPLP, o presidente Michel Temer se encontrou com a família dos três brasileiros que estão presos no país africano desde o ano passado. Os velejadores foram condenados pela justiça local por tráfico internacional de drogas depois de serem detidos durante a passagem pelo país, quando autoridades teriam encontrado uma tonelada de cocaína na embarcação. Investigações da Polícia Federal do Brasil indicam que os velejadores não teriam conhecimento da droga no barco, mas as provas foram desconsideradas pela justiça de Cabo Verde. Na viagem ao país africano, o presidente Michel Temer falou sobre o assunto depois de se encontrar com o presidente Jorge Carlos Fonseca. Já tomei todas as cautelas, digamos, diplomáticas, no sentido de dizer, olha, esta é uma questão que diz respeito à soberania do Estado cabo-verdiano, e mais ainda, está na justiça de Cabo Verde. Mas nós, no Brasil, temos o dever, como está acontecendo com os trabalhos diplomáticos, nós temos o dever de patrocinar, digamos assim, a defesa desses brasileiros, sem entrar, naturalmente, no mérito. Aliás, não só nós, não, não fiz, fiz o apelo apenas para dizer que nós estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui também. Familiares dos velejadores entraram com recurso contra a decisão judicial e estão no país africano acompanhando o caso. De Santa Maria, em Cabo Verde, João Pedro Neto para a TVNBR. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil autorizou hoje a liberação de R$ 633 mil para ações emergenciais em cidades afetadas por temporais no Rio Grande do Sul. A medida vai garantir a recuperação de residências que foram prejudicadas por chuvas intensas e também granizo. O apoio vai para os municípios que aparecem aqui na tela. As prefeituras terão 180 dias para a execução das obras. A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência na cidade de Iconha, no Espírito Santo, afetada por enxurradas. Situação de emergência também nos municípios de Matias Cardoso e Bocaiúva, ambas em Minas Gerais, Canudos e Remanso, na Bahia, que sofrem os efeitos da seca e estiagem prolongada. O reconhecimento da situação de emergência é uma etapa necessária para a liberação de recursos para os municípios. Internet rápida, mais barata e de qualidade até nas regiões mais remotas do Brasil. Esta é a proposta do programa Internet para Todos, que começou mais uma etapa nesta quarta-feira. A Escola Municipal Casimiro de Abreu, na cidade de Pacaraima, norte de Roraima, foi a primeira no país a receber a internet via satélite. Antes, a conexão lenta impedia a sala de informática de funcionar com todos os computadores. Agora, os mais de 600 estudantes vão poder usar os notebooks para aprender. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que acompanhou o início do programa em Pacaraima, disse que a ideia é que o Internet para Todos beneficie cerca de 40 mil localidades em todo o país. Mais de 10 mil escolas em todo o país já retiraram neste ano o cartão para movimentar os recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Com ele, os gestores educacionais conseguem resolver de forma rápida alguns problemas simples, como trocar uma lâmpada ou comprar material de limpeza. E a gente foi até uma escola aqui de Brasília que já usa o cartão para saber como esse dinheiro faz diferença no dia a dia da instituição de ensino. Depois de anos esperando, finalmente essa escola fundamental da rede pública de Brasília comprou novos ventiladores para salas de aula. O produto foi adquirido com recursos repassados pelo governo federal. Feliz, a diretora sabe como é importante ter recursos para usar na escola em benefício dos alunos e professores. São demandas imediatas, né? Então nós colocamos os ventiladores nas salas de aula, mais um ventilador, porque já tínhamos colocado um anteriormente, e para as crianças e para os professores é um alívio. Assim como essa escola, outras milhares da rede pública de educação básica e privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos de todo o Brasil, também vão receber recursos suplementares do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Através de um cartão de débito, como este, do programa Dinheiro Direto na Escola, as instituições de ensino podem realizar melhorias em infraestrutura física e na área pedagógica, como a compra de ventiladores, a troca de lâmpadas e aquisição de material didático. A autonomia pode utilizar em todos os reparos, em pequenas aquisições, ela só não pode utilizar o recurso em itens que outros programas cobrem. Por exemplo, não pode comprar alimentação, porque nós já temos o programa de alimentação, não pode comprar livro, nós já temos o programa de livro. E por meio do cartão, as escolas podem realizar pagamentos, transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, fazer saques e retirar extratos nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Os recursos do programa ficam automaticamente aplicados na poupança, ou seja, têm rendimentos e podem ser resgatados automaticamente. As escolas não podem usar o cartão para fazer compras por telefone, na internet ou no exterior. E o limite para transações comerciais, como os saques, é de R$ 800 por dia, R$ 2 mil por mês. Hoje nós temos um universo de 144 mil escolas. Dentro dessas 144 mil, tem um universo que está localizado na área rural. Por enquanto, nós só estamos atendendo as escolas da área urbana, nós queremos atingir a marca de 100%. 100% escolas operacionalizando com cartão. E atenção, as instituições de ensino devem enviar as prestações de contas dos gastos com o cartão PDDE para as prefeituras, que são as responsáveis por verificar a regularidade dos gastos e fazer o envio dos dados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A prestação de contas é necessária para continuar recebendo o benefício. O Ministério da Saúde atualizou hoje os dados sobre os casos de sarampo no país. Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos da doença, em Roraima e Amazonas. No entanto, os surtos estão relacionados à importação, ou seja, com pessoas que chegaram doentes ao Brasil. De acordo com o Ministério, isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela. Até o dia 17 de julho, foram confirmados 444 casos de sarampo no Amazonas. Em Roraima, são 216 confirmações da doença. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho